MÚSICA MÚSICA Para exaltar a Ti Senhor, para exaltar a Ti Senhor, Jesus, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Jesus, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Tu és, oh, aumenta o fogo do Teu Espírito, aumenta a missão que está mais perto de Ti, Coloque em mim temor, do Teu santo nome, desperta o meu amor, por Ti, Jesus, além das palavras e das canções de amor, que a Tua vida, lua do meu interior, que os Teus dados, ouem o Teu amor, para exaltar a Ti Senhor, para exaltar a Ti Senhor, Jesus, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Jesus, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Tu és, tu és, tu és, tu és, para Ti eu danço, para Ti eu grito, para Ti eu grito, para Ti eu grito, Jesus, Para Ti eu grito, Jesus, 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 Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Jesus, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Jesus, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo, 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 Jesus, Tu és, tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou, Tu és, La- pipa palavra, digno de tudo que eu sou, Tu és, digno da minha vida, digno de tudo que eu sou,